Inibir a venda não aumenta o tráfego e acaba fortalecendo cada vez mais o crime organizado, as quadrilhas? Sem dúvida. Há de haver um equilíbrio entre o que propõe a lei, em que propõe a regulamentação dos órgãos de fiscalização e as políticas de estreitamento. São três ações. Você tem que trabalhar na questão de recolher ou tentar legalizar as armas que estão nesse contexto. Você tem que inibir e você tem que reprimir. Você tem uma lei que é boa, nós temos uma lei que prevê todos esses crimes. Então, por exemplo, ele não chegou a ser totalmente implantado e já estão tentando revogá-lo. Agora, o mérito, que se você for colocar, efetivo é no comércio. Eles querem ter, que a população tenha a possibilidade de comprar, porque nós somos, eu repito, um mercado potencial para isso. num país, aquilo assim, tem para alguns setores, quanto pior, melhor. Eu até falei nove armas. Eu até extraei a quantidade. Não sei se eu vou ser errado. Pois é absurdo. Não, não é absurdo. Você imagina, você vai economizar... Quantas armas são hoje? Quantas armas são hoje? Perdão, eu não tenho a precisão que você tem. Você está vendo, você não conhece a legislação. Olha, colega, você está discutindo uma legislação que você não conhece. Você é um especialista, eu tenho. Você acha nove absurdo, mas você não sabe qual é a quantidade de hoje. Hoje estão seis. São seis armas. São seis. E isso, por que são seis? Porque era aquela ideia de quantas armas a pessoa poderia adquirir durante uma vida inteira. Então, assim, por que seis? Por que não nove? Por que não doze? Por que não cinco? Porque quem tem uma, não tem nenhuma. Já diz o velho ditado. Mas, assim, esse tipo de restrição, inclusive, é ridículo. A maioria dos países nem existe esse tipo de restrição. Aqui no Uruguai não existe, na Argentina não existe. E nem por isso a criminalidade é maior, muito pelo contrário, é muito menor que a brasileira. Porque, repito, não está ligado a questão de ter armas de fogo a uma questão do aumento da criminalidade. Eu vou dar um exemplo da época do Estatuto, que eu lembro com precisão. Nós tínhamos aqui em Brasília uma estatística de 500 armas apreendidas ilegalmente em um determinado ano, não sei se 2003, 2002. Só em São Paulo, uma única empresa de segurança havia registrado o furto de 500 armas. Eu falei, é um absurdo. Então, por exemplo, o Estatuto passou a perceber isso e colocou, fundamentou isso na... E o Estatuto desarmou as empresas de segurança? Não, mas criou um artifício que inibe isso. Mentira. Sim. Mentira. Existe um artigo no Estatuto que prevê isso. Eu posso mostrar para vocês. Isso deixa de acontecer só porque existe lei? Não, mas passou a ter uma legalidade melhor. O homicídio também é proibido. O tráfico de drogas é proibido. O furto é proibido. Mas tipo, ficou uma coisa que parecia... Era um comércio vulgar. Uma empresa de fachada que estava distribuindo armas na população. Isso continua acontecendo. Agora uma pessoa com seis ou com nove, para que você vai querer arma? Não, desculpa. Você desconhece. Você desconhece. Não, senhor. Você desconhece. Alguma coisa eu sei. Não aponto de detalhes como você. Aquela legislação hoje inibe que empresas desse tipo de fachada façam isso. Inclusive mais, esse projeto agora ainda fragiliza mais ainda aqueles que detêm armamentos para venda. Está aqui com coleção. Como? Fragiliza como? Sim, sem a devida registro no Senado. Aonde está isso? Sim, aqui. Aonde está isso? No projeto do Peninha, no PL. Imagina, pelo amor de Deus, que bobagem você está dizendo. Olha, o Estatuto do Desarmamento foi tão eficaz no controle e na fiscalização. Ele foi tão bom. Sabe quantas armas foram jogadas na ilegalidade? Por causa do Estatuto. Oito milhões de armas. Em 2010... É, dados. Dados, procura. Pede para a Polícia Federal. Por que acabou indo para a ilegalidade? Por quê? Porque a cada três anos o cidadão é obrigado a recadastrar, a renovar o seu registro. O problema é que é o seguinte, foi como eu disse, só pode ser feito na Polícia Federal, a pessoa tem que passar por um teste escrito, um teste prático de tiro, um psicológico e pagar todas as taxas. Então, quantas pessoas hoje no Brasil conseguem fazer isso? Muito poucas. Quantas pessoas confiam no governo hoje para fazer isso? Muito poucas. Então, mas aí o governo teria a obrigação de ir lá, já que já tem o registro anterior, ir lá e aprender a arma do Estado. E ele vai fazer o quê? Ele vai prender oito milhões de pessoas? Não, não. Não estou dizendo prender as pessoas, mas pelo menos o pessoal. A arma está legal. Antes, antes. Deixa eu só concluir. Perdão. A arma está ilegal. A arma foi jogada na ilegalidade do dia para a noite. Então, se a ideia era que o melhor é como ele disse, você ter armas registradas com o endereço certo, fez o efeito exatamente o contrário. Inclusive, isso é uma das nossas brigas. É que se a renovação do registro, que até pode ser feita, mas seja feita de uma forma desburocratizada, porque nós não estamos, porque senão a gente vai continuar tendo uma lei como é hoje, elitista, onde quem tem dinheiro, quem tem mais estudo e opta por ter uma arma de fogo, consegue. Quem é mais pobre, quem é semi-analfabeto, quem é analfabeto, não consegue ter uma arma de fogo. Então, quer dizer que um pai de família que, de repente, ficou desempregado e comprou há três anos uma arma de fogo, hoje ele precisaria renovar, ele não pode renovar porque ele está desempregado. Essa é a lei. Isso é um absurdo. É jogar cidadãos honestos, pessoas trabalhadoras de bem, que só querem se defender na ilegalidade, tratá-los como bandidos, é o que tem acontecido no Brasil. Sr. Professor Reis, para a gente concluir que nós estamos, infelizmente, chegando... Mais uma vez, é sempre o mesmo discurso, que é colocar para o cidadão a possibilidade dele comprar, ter sua arma, seguir em frente como ele acha correto. E a gente está vendo aqui. Quanto mais pessoas tiver esse acesso, nessa fragilidade está sendo colocada. É pior, é pior para o contexto da população. O que se tem? Como não se tem ainda um controle eficaz, como eu falei, ainda não foi totalmente implantado, esses instrumentos têm que ser aperfeiçoados diariamente, têm que ser revistos, têm que ser cobrados. Nós temos uma lei da informação que hoje não nos permite ter essa transparência, saber o que é fabricado, vendido, ao que chega ao comércio e chega ao cidadão. Então, antes de chegar a todo mundo, essa facilidade toda, que se está propondo, que você vai resolver o seu problema de segurança, vai andar todo mundo, talvez, com o seu coach, eu quero ver isso acontecendo. A gente vê os países que isso não acontece, não é verdade. Então, a legislação tem que ser eficaz, ela sozinha não vai resolver. É um conjunto de políticas, é isso que nós estamos propondo, que eu vou defender. Bom, senhor, infelizmente, a discussão é ótima, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo, até porque ela é muito polêmica, mas infelizmente o nosso tempo terminou e a gente espera que essa situação, que esse tema, seja pelo menos discutido com a sociedade e com todos os lados que estão envolvidos nessa polêmica, dos a favor dos contos e que se chegue aí a um senso comum ou então ao equilíbrio. Eu queria agradecer mais uma vez...